Então mesmo que você esteja ouvindo de novo, ouvindo de novo e nada está te acrescentando, você vai entender aonde que eu estou errando. Aonde que eu estou errando? E esse que é o nosso código, esse que é o nosso comando de hoje, o nosso comando de ativação, o nosso código de ativação de hoje. Então, o que eu quero com que você entenda? Que se não passar pela tua experiência, se aquilo que você quer não passar pelo teu corpo, por uma experiência sensorial, por uma experiência de comportamento, a mente não entende. Se a mente não entende, não há criação de novas sinapses, de novos neurotransmissores, criações de redes neurais. E aí não há uma modificação no cérebro e nem uma celular, uma área que eu li aqui, impregnar na célula. É exatamente isso. É impregnar, impregnar na célula aquilo que você quer. De novo, eu costumo falar que nós temos dois grandes passivos, assim, quando nós somos investidores, né? Mesmo que você não tenha um centavo, você se torna um investidor agora. Para você se tornar rico, se você quiser ser um investidor, você se torna, você tem que ter uma mente rica, né? Ganhar dinheiro é muito fácil, você pode ganhar dinheiro de muitas maneiras, mas permanecer rico, permanecer na prosperidade. Você vai ter que ter uma mente rica. Então, um dos nossos grandes investimentos que a gente pode fazer em nossas vidas é investir. Ou você continua vivendo a vida que você está, ou você continua aonde você está, ou você se torna um investidor. Um investidor que investe na tua própria vida, como eu fiz. Ao invés de comprar comida, ao invés de comprar uma bolsa, ao invés de comprar um picolé, ao invés de comprar alguma coisa, durante muito tempo eu precisava investir em livros, em conhecimento, eu estava investindo em mim, né? O meu maior investimento que me tornou quem eu sou hoje, a prosperidade que eu tenho, a prosperidade, ela sempre vai existir. A pessoa ser próspera, não há nenhum mérito nisso. Por quê? Porque prosperidade não é uma intenção. Olha o que eu estou te falando. A prosperidade, você não precisa pedir por prosperidade. Não precisa pedir, gente. Se você pedir para ser feliz, se você pedir para ter harmonia na tua vida, se você pedir para viver em paz na tua vida e sentir grato por todas as coisas, se você pedir como intenção, você se sentir pleno, você se sentir amado, você sentir alegria de viver, o que que você vai ter se você sentir isso? Prosperidade, mesmo que você não precise e mesmo que você não queira, não importa. Nós temos alunos que entram no meu curso, pessoas que foram para o cocriador milionário, porque entenderam que ser milionário não tem nada a ver com dinheiro. Ser milionário é você ser feliz, é você ser abundante, é você estar em paz. Você tem noção do que é dormir em paz? Quando eu estava no caos, na desordem, eu ia dormir todos os dias aflita, todos os dias chorando, todos os dias angustiada, querendo não acordar de manhã. E quando eu acordava, eu ficava triste. Eu ficava triste, brigando com Deus, porque eu havia acordado. E seria tão fácil se eu nunca mais acordasse. E eu ficava pensando, como seria uma vida de harmonia, sem se preocupar com o dinheiro? Eu nem sabia que isso poderia existir um dia. Eu nem sabia que algumas pessoas no mundo viviam dessa forma, né? Então, você já parou para imaginar como seria isso? Então, quando você está em paz, quando você faz aquilo que você ama, quando você está em harmonia com todas as coisas do céu e da terra, você vai ter dinheiro. Você vai ter quanto dinheiro você quiser. Por que eu falei que você não precisa pedir por dinheiro? Porque dinheiro é uma providência divina. É como assim, você não precisa pedir por dinheiro porque você tem direito à prosperidade. Você já é rico, né? Você tem que sintonizar a prosperidade, se conectar com a prosperidade. Porque você já é rico, você não tem que pedir saúde. Você é saudável como frequência de origem divina. Você não tem que pedir dinheiro. Você já é rico como frequência original divina. Você se separou da tua fonte, você se separou da tua divindade, você se separou de quem você é. E aí que aconteceram os problemas. Aí que aconteceu o caos. Aí que aconteceu a pobreza. Aí que aconteceu a desordem. Mas como frequência original, como imagem e semelhança do Criador, tudo o que é, com o poder que você tem, com a divindade que você tem, você já é próspero. Você já nasceu rico, você já nasceu saudável, você já nasceu feliz. Você não está isso, mas você é isso. Você não está agora, mas você é, desde que você deseje isso. Então o resultado sempre vai ser dinheiro. Então a pessoa ter dinheiro não tem nada de mérito nisso. Agora, como que ela vive? Ela é feliz, ela é alegre, ela é motivada, ela tem paz de espírito, ela é amor, ela é amada. Isso é, sim, um grande crescimento. Porque ao ela ser isso, o resultado sempre vai ser prosperidade, riqueza, abundância. Sempre, sem nenhuma exceção. Nós temos alunos que entram no nosso treinamento para encontrar a alma gêmea, para harmonia familiar, para conseguir um emprego, ou até mesmo para ter, para perdoar, para se amar. Não tem nada a ver com dinheiro. São pessoas muitas vezes prósperas, ou muitas vezes que nunca precisam se preocupar com dinheiro. Elas têm outros sintomas emocionais a serem curados. sintomas como culpa, depressão, falta de amor, rejeição, né? Falta de... sentimento de menos-valia, insegurança. E elas entram no holococriação de sonhos e metas com o objetivo de cocriar uma realidade dos sonhos. E sabe qual é o resultado delas no final do curso? É muito mais dinheiro na conta bancária. Por quê? Porque ao se sentir abundante pela casa que tem, pela vida que tem, pelos olhos que tem, pelas mãos que estão mexendo, pelos pés que estão andando, ao sentir alegria, ao sentir amor ao próximo, ao perdoar as pessoas que feriram, ao curar as suas feridas, essas pessoas acabam crescendo. Monstruosamente o resultado vai ser financeiro. Mas não era o foco financeiro. Então imagina se sim esse for o foco financeiro. Então nesse curso, eu aprendi uma outra lição, que é o maior aprendizado pra quem for no cocriador milionário. Existia uma pessoa lá na frente, dançando, e essa pessoa dançava ridiculamente. E todos os dias eu via essa pessoa dançando de uma forma ridícula, mas tão ridícula que eu tinha vergonha alheia de ver a pessoa dançando. E eu lá, mal me mexendo, morrendo de vergonha de estar assim, pelo menos me mexendo, né? Lá com as pessoas. E eu era a pessoa mais tímida do mundo, mais no meu canto, embora não pareça, eu sou tímida. E aí, o que aconteceu? Segundo, terceiro, quarto dia, as fichas começam a cair. Quando eu começo a entender que eu sabia sim de tudo, mas eu não fazia nada, eu sequer tinha coragem de dançar, e me divertir naquele treinamento, diante de uma música incrível tocando, eu sequer conseguia dançar no meu canto, só de olhar para alguém eu morria de vergonha. E aí eu entendi que esse cara, que não tinha vergonha, estava lá se divertindo, ele era a pessoa milionária, ele era o cara bilionário, ele era o cara que realmente tinha dinheiro para pagar, para ir almoçar onde ele quisesse, ele não precisava nem ir na prática de alimentação. Ele poderia almoçar em qual restaurante ele escolhesse naquele shopping. Ele era o cara que em um, dois, três anos, ele ia estar ganhando um milhão por mês. E eu, se eu continuasse da forma com que eu estava, eu continuaria sem dinheiro para almoçar, trancada no banheiro, com vergonha, com que as pessoas soubessem a situação que eu me encontrava. E eu entendi que quando você está preocupado com a opinião dos outros, você está fadado à pobreza, ao fracasso, porque o teu sucesso está na mão do outro. Aquela pessoa dançando ridiculamente, ela não estava nem aí porque as pessoas estavam pensando nela. Significa que ela é dona do nariz dela, ela é dona do sucesso dela. E nunca ninguém vai parar o sucesso dessa pessoa porque ele não está condicionado à aprovação dos outros, mas eu estava. A ridícula era eu. A ridícula, a babaca, a ignorante, a trouxa, a ridícula, a palhaça, era eu e não ele. Ele era o grande artista, ele era o grande show, ele era a inspiração de todos. A ridícula era eu que estava ali com vergonha alheia de ver ele dançando, com vergonha de me divertir, com vergonha de ser eu, porque aquela pessoa que mal se mexia era a pessoa que eu fui condicionada a ser para ser aprovada pelos outros. Quando a minha criança, ela queria se divertir como aquele babaca lá na frente, que era isso que eu pensava dele, sabendo que a grande babaca, essa otária era eu. Estão entendendo? Como, o quanto você está fazendo o papel de otário na tua vida, de babaca na tua vida, achando que aquela pessoa que está indo em busca dos sonhos dela, em busca da prosperidade dela, é o babaca. Quem, na verdade, é o babaca? Quem está olhando para a vida dos outros e não fazendo nada, ou quem está olhando para o seu sucesso, para os seus sonhos e fazendo aquilo que tem que ser feito? Quem é o babaca? Quem é o otário? É a Elaine ou é o palhaço lá na frente divertindo a corte? O babaca somos nós, que estamos, que estamos alheios, fadados, condicionados, coagidos à aprovação do outro. Então significa que enquanto você se preocupar com a opinião do outro, você nunca vai ter sucesso, porque você só vai até onde os outros se aprovarem. Você nunca dará o passo, o passo da tua segurança, da tua confiança, do dono do teu nariz, da tua vida, daquilo que realmente tem que ser feito. Você vai fazer apenas o que os outros aprovam que você faça. Mas você vai culpar a Elaine, o holococriação, o cocriador milionário, você vai culpar a técnica RERS, você vai culpar a física quântica, você vai culpar a lei da atração, você vai culpar os teus pais, você vai culpar o teu marido, você vai culpar os teus filhos, você vai culpar o teu chefe, você vai culpar os teus amigos, você vai culpar o governo, você vai culpar o presidente, você vai culpar a sociedade por aquilo que você deixou de fazer, preocupado com o que as pessoas pensam de você. Enquanto você não ser um palhaço que se diverte, que deixa a tua criança brincar, que faz aquilo que tem que ser feito, independente do que os outros vão pensar, se você acredita, se você realmente está condicionado achar que é isso, eu acredito nisso, essa live nunca existiria se eu tivesse fadada a aprovação dos outros, porque eu não sou aprovada por todo mundo. Todos os dias eu sou humilhada, todos os dias eu sou atacada, todos os dias eu sou ameaçada. Eu nunca ligaria essa câmera se o meu sucesso tivesse fadado a aprovação das pessoas. Essa casa não existiria. Essas joias não existiriam. Esse óculos de marca não existiria. Eu não conseguiria fazer um cabelo muito bem feito, uma maquiagem legal, porque eu não teria recursos financeiros para isso. Porque eu deixaria de usar uma roupa que eu quero usar porque o outro disse que eu não sou boa o suficiente. Só que você nasceu para dizer dane-se. Dane-se o que você pensa de mim. Eu sou filha de Deus e somente coisas incríveis me acontecem. Se você tiver centrada naquilo que você, na confiança que você tem que está certo, que é isso, que é aquilo que você acredita, então segue em frente. Hoje, ninguém mais me para. Mas durante muito tempo, lá, quando eu achava aquele caro babaca, as pessoas me paravam. As pessoas me enterravam no chão.